E por que isso? Porque o Brasil tem problemas, eu tenho que estar preocupado com o desemprego que criaram, né? Criaram essa política aí de todo mundo em casa, terror, pavor, multa, vou prender, não sei o que, destruíram o emprego do Brasil. Fizemos a nossa parte, ajudamos aqui, esse dano fosse o menor possível, ajudamos com 600 reais, é dinheiro de você, do povo, não é meu, fizemos o possível, mas essa política vai ter que ser repensada, porque se ficarmos, continuar com isolamento, a tendência é o Brasil virar um país de miseráveis, e um país de miseráveis, o socialismo vê esse terreno fértil para isso. A primeira onda, vida, eu lembro do Mandetta falando nas reuniões de ministros, vamos ter caminhões do exército catando corpos pelas ruas, meu Deus do céu, que ponto nós chegamos, o pico é semana que veio, o pico é não sei quando, o pico é não sei quando, terror o tempo todo, era um ministro que passava muito mais aí, falando aí, em especial para aquela televisão que ele gostava, né? Do que trabalhando em si, certo? Então, o pânico foi espalhado dentro da sociedade, desemprego, muito desemprego, os informais, chama de invisíveis, né? Um pouco mais de 40 milhões, isso perderam, quase todos perderam na totalidade a sua renda, então sobrevendo com 600 reais, que um dia vai acabar, porque não tem como a União bancar todo mês, 50 bilhões de reais para atender, esse número de pessoas que precisa, porque se continuar por muito tempo, quebra a economia, daí não tem para quem socorrer mais, a economia tem que pegar.